Ele foi comprar madeira, Jesus veio e comprou quem? Comprou ele? Lias. Comprou eu, comprou você, pagou eu, pagou por mim, pagou por você, pagou por todos nós. E esse mesmo Jesus, ele foi, comprou, negociou, pagou e foi para onde? Foi para o céu. E um dia ele vai, mandar buscar, ele vai mandar buscar aqueles que ele comprou, e como que ele vai saber que as pessoas que ele comprou? Ele marcou, marcou com o anel. Marcou com o que que Jesus marcou?